Você sabia que 69% dos executivos afirmam não estarem preparados para gerir as novas gerações? E você, que atua na área de gestão de pessoas, está preparado para dar o suporte que esses gestores precisam e também para gerir a sua equipe? A pesquisa da Busallen afirma que, em 2025, 44% da população economicamente ativa será formada pela geração Y. Uma geração que entra para o mercado de trabalho e entrega suas competências de maneira inovadora, diferenciada, mas que exige também uma gestão diferenciada. O levantamento do IBGE apresenta que 1 a cada 5 jovens entre 15 e 29 anos não trabalha e nem estuda. Quando essas pessoas entrarem no mercado de trabalho, como será o papel dos gestores e também das suas áreas de gestão de pessoas em mantê-los engajados em prol dos resultados e indicadores da organização? Os impactos desses gestores que não se sentem preparados e não têm um RH que também dê um suporte adequado para lidar com as expectativas, com os anseios das novas gerações, pode gerar muito prejuízo para as empresas. Aumento do índice de rotatividade, aumento de absenteísmo, dificuldade em reter talentos e também em formar sucessores, além do não alcance dos indicadores e resultados necessários da empresa. Para preparar esses profissionais, o IPOG oferece o MBA em gestão de pessoas, indicadores e coaching há mais de 9 anos e está com uma nova grade, atualizada e contextualizada com toda essa dinâmica de mercado. Já são mais de 2 mil profissionais formados no Brasil todo com o seu IPOG no curso de gestão de pessoas por competência, indicadores e coaching. O objetivo desse MBA é formar profissionais da área de gestão de pessoas, cada vez mais qualificados e que entendam também dos indicadores estratégicos da empresa, para que possam atuar nesta de maneira ampla e sistêmica, dando o respaldo que todas as áreas precisam. Esse curso está estruturado em 3 eixos para ajudar você no desenvolvimento de suas competências comportamentais, comumente chamadas no mercado de soft skills. O primeiro eixo é o eixo do autoconhecimento, onde vai fortalecer o seu conhecimento, o conhecimento das pessoas que te cercam, através de ferramentas como coaching, comunicação interpessoal, vida plena e constelações sistêmicas. O segundo eixo oferece uma visão sistêmica e holística da organização, capacitando e alinhando todos os gestores para aspectos como indicadores financeiros, processos e projetos, a gestão da cultura, a inovação e a estratégia da organização. No terceiro eixo, apresentaremos o modelo de competências para gestão de pessoas e subsistemas de RH dentro de uma empresa. Neste eixo, você saberá sobre recrutar e selecionar por competência, treinamento e desenvolvimento presencial e à distância dentro das empresas, também a parte de cargos, salários, toda a remuneração estratégica necessária, bem como avaliação de desempenho. Tudo isso dentro de um modelo RH como business partner, ou seja, como um parceiro de negócio de todas as áreas. Conheça agora um de nossos alunos que atua como gestor geral de uma instituição financeira e que vai contar um pouquinho para você a experiência e o que este MBA agregou na sua gestão. Após o início do MBA em gestão de pessoas, com a prática e aplicação dos conteúdos aqui aprendidos, eu e minha equipe pudemos entregar para a empresa os resultados esperados. Tivemos também uma melhora significativa, em torno de 35%, na avaliação do clima organizacional. Também houve uma melhora nas avaliações de GDP, que no nosso caso utiliza a visão 360, que é a nota dos superiores, subordinados, pares e a autoavaliação. Com isso, como recompensa, consegui duas promoções dentro do plano de cargos e salários da empresa, que representam um ganho financeiro de 45%. E você, está preparado para ser o gestor que a sua empresa precisa nesse momento tão competitivo? Atuando de forma estratégica, trazendo a satisfação dos seus colaboradores e, ao mesmo tempo, entregando as metas necessárias? Faça na gestão de pessoas o seu diferencial de carreira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.